Eu vou ser em português, Rick Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Muitos anos perdida Parabéns pra você Nessa lata querida Muitas felicidades Mas caramba, ninguém gosta É Biggie, é Biggie É Biggie, é Biggie É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tí, vó Adeu, Adeu Soltem, cantam!